Olá, olá e sejam muito bem-vindas para mais um Inspira-te nos meus looks da semana. Olá, 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 maltinha, como é que vocês estão? Boa segunda-feira, boa semana, espero que tenham mesmo uma semana incrível como vocês merecem. Vamos ignorar os meus cães, um minuto de silêncio, por favor. Obrigada. Portanto, aqui estamos nós para o look-its do dia, hoje tidi então levar aqui esta básica, bem nice, que é da Zara, gosto muito de usar esta básica porque ela tipo, é base de tudo, básicas são a base de tudo, nunca se esqueçam. Portanto, depois levei aqui esta camisa casaco, que é de uma loja local aqui na minha zona, eu gosto muito porque tipo, imagina, tem esta cor assim bem bronze, sabem, e assim dourada, portanto eu gosto muito, gosto muito dos pormenores aqui dos botões, gosto dos bolos, bem, eu gosto tudo nesta camisa, portanto vejam. Só o facto de me apertar eu não posso apertar muito, malta, porque eu sou daquelas pessoas que sofro boé da barriga, se isto me apertar muito, tipo, just saying, já estou a contar isto porque nós já temos aquela confiança mesmo, tipo, a long time ago, estão a ver, se não nem vos contava, mas a verdade é que eu não sou aquela pessoa que aperta tudo, estão a ver, tipo, eu deixo um bocado porque, pelo menos dois dedos, porque eu tenho que respirar, não é? Portanto, levei assim a minha camisa casaco, que eu gosto imenso, eu nunca abto estas partes aqui, para não me sentir apertada, gosto de me dar assim, aquele toque de sua graça, então coloquei aqui este fio, coloquei aqui este fio para dar assim um extra ao nosso outfit, estão a perceber, e pronto, levei também aqui as minhas calças que são da Stradivarius, que eu gosto imenso delas, elas ficam super bem, são modelo mom jeans slim, acho que é isso, mom fit slim, é uma coisa assim qualquer, tipo, estão a perceber, da Stradivarius, eu inclusive comprei umas calças pretas com brilhante, que já vos mostrei por aqui, portanto, perfeito, são mesmo boas giras, elas custaram 25 na altura, as pretas estavam a 30 e eu comprei a 15 nos saltos, perfeito, a pessoa adora saltos, promoções, tudo, tudo o que seja, tipo, a menos preço, melhores. Também levei aqui as minhas botas da Mung, para dar assim um toque extra ao nosso outfit, estão a perceber, tentei ao máximo que a calça tapasse assim, a bota, para dar assim, pronto, não interessa, vai ficar assim, mas vocês perceberam, então, adoro ver assim, tipo, estas botas com estas calças, e pronto, eu acho que vai buscar muito os tons que eu tenho, mesmo o facto de isto ser bronze, vai buscar o tom do bronze aqui do, da nossa camisa casaco, estão a perceber, portanto, eu gosto imenso, acho que é mesmo um look super fashion, temos a base, este outfit, que é tipo, a cor cru, e aqui as calças beige, depois temos assim, o nosso, a nossa, a peça-chave deste outfit, que é tipo, esta camisa casaco, que eu adoro simplesmente, ela não é muito quente, mas ela é mesmo para marcar a diferença quando a vestimos, estão a ver, tipo, eu quando visto-a, sinto-me sempre a última bolacha do pacote, estão a ver, tipo, boé, boé eu própria, boé eu mesma, boé diva, estão a sentir? Eu estou a sentir. De Malicia, tenho esta mala aqui de Michael Kors, estão a ver? E pronto, gosto muito desta mala, acho que esta mala fica mesmo super bem aqui, lá está, apesar deste ser bronze e isto ser dourado, eu acho que fica super bem, eu gosto muito de conjugar assim, o bronze eu acho que remete muito para o dourado, na minha opinião, é uma cor que combina perfeitamente com o dourado, portanto, eu gosto muito de ver esta conjugação assim, e lá está, como estamos com os tons cremes por dentro, digamos, o tom base é o beige aqui neste caso, porque pronto, vesti-me toda de beige, depois coloquei aqui a minha camisa casaco bronze e depois coloquei aqui estes pormenores dourados, que é aquele outfit que eu não prescindo na minha vida, é vestir tons cruz e depois, tipo, ter uma peça-chave, que é tipo, esta camisa, levo a minha malinha dourada, porque pronto, nunca desiludo e pronto, basicamente este foi o outfitzinho de segunda-feira, espero muito que tenham gostado, não se esqueçam, dizem nos comentários qual é o vosso look favorito da semana, que eu gosto muito de saber e agora se vamos lá passar então ao look itch de terça-feira. Hello, 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 malatinha, boa terça-feira, como é que vocês estão? Por aqui estamos muito bem. Portanto, para o look itch do dia tenho aqui a minha blusa, é de uma loja local aqui da minha zona, ainda que pareça que é da Zara, não é? Mas a Zara tem uma parecida, inclusive, não com este padrão, mas com estas cores e é um padrão assim meio geométrico, meio parecido, estão a ver? Tipo, não é aquele padrão, pronto, é um padrão parecido, digamos assim, portanto, a Zara também tem uma, esteve agora em promoção, se não me engano, muito gira também, mas pronto, não é crop, é mais comprida, o único problema desta blusa mesmo é o facto de ser muito curta e crop, só fica mesmo bem, imaginem, ela tipo sobe, estão a ver? Eu tenho mesmo que colocá-la assim, pronto, só posso mesmo utilizar com calças de cintura subida, porque se não for de cintura subida não fica bonito nem elegante, na minha opinião. Eu decidi utilizar com as minhas calças novas da Stradivarius, que são aqueles brilhantezinhos que têm, sabem? Que eu estive-vos a falar dela, ignore os pelos das minhas calças, que tive a usar um casaco com pelo, literalmente, e portanto tem pelo, mas basicamente são aquelas calças que eu mandei vir da Stradivarius, lá está, ainda não fiz um haul sobre elas, depois vos vou dar toda a informação, mas estas aqui custaram apenas 15,99€, malta, eu tenho umas iguais, é um género de mamfit, só que são elásticas e assentam na perfeição, elas ficam mesmo super bem, como vocês podem ver, tipo, assentam mesmo muito bem, acho mesmo que ficam bem bem aqui na cintura, ficam apertadinhas, estão a ver, não é uma calça que fica aqui larga, é uma calça que fica muito bem, portanto eu gosto muito delas, acho que assentam mesmo, mesmo perfeito, assentam mesmo na perfeição, é mesmo uma calça que eu não tenho razão nenhuma de queixa, porque eu adoro estas calças, adoro o modelo destas calças, tenho umas em beige, inclusive, paguei 25 na altura, estas eram 30 e ficaram a 15 agora no chalde, então a pessoa não pode deixar de ficar sem elas, não é? O visto é 38, portanto, se também tiverem traçadas, não sei se está ainda no site, mas se tiverem traçadas, acho que é melhor ir correr já para o site da Stradivarius, porque, malta, isto é umas calças que tem que ter no vosso armário. Também há ganga normal, mas eu pronto, eu não gostei muito da cor da ganga, mas ainda estive reticente, porque estas calças estiveram esgotadas, eu estive mesmo para comprar as outras de ganga, mas depois estas voltaram para o site e não comprei estas calças, portanto gosto imenso delas, elas ficam mesmo super bem, têm um acabamento mesmo perfeito, não é tipo aquele skinny muito apertado, sabem, é assim mais larguinho, tipo é mesmo uma calça que eu gosto imenso, acho que fica mesmo super bem, sentadinho, perfeito, depois tem estes brilhantinhos que são mesmo discretos, mas ao mesmo tempo ficam bem e marcam a diferença, portanto, sem dúvida que eu amo estas calças. Levei minhas botas da Massimi Duty, porque pronto, eu não sou muito a usar branco com preto, admito, mas tenho gostado de ver, malta, tipo, tenho visto bastantes bloggers com branco e preto, então pensei, hoje vou arriscar no branco e preto, vou lá ter minhas botas brancas que eu tenho da Massimi Duty que comprei no ano passado, nos meus anos, pronto, este foi o resultado, estão a ver? E eu gostei imenso de ver até, adorei, acho que fica mesmo super bem, acho que fica requintada, é um look que está assim mais casual, estão a ver? Tipo, é um look para o dia-a-dia, mas que adequa-se perfeitamente para qualquer ocasião, porque de certo modo temos assim o requinte da blusa. Lá está, esta blusa é muito versátil, tanto consigo usar assim no dia-a-dia, como consigo também usar para uma ocasião assim mais especial, mais requintada, estão a perceber? Portanto, gosto imenso. Levei também aqui o meu fiozinho da Zula, que eu amo simplesmente, coloquei só mesmo este fio para dar assim só um toque especial e mais dia-a-dia, estão a perceber? Um estilo assim mais descontraído e não no estilo tão clássico, por isso é que coloquei aqui este fiozinho, esta medalha que fica perfeita. Levei também o meu anelzinho da Zula e pronto, vou mostrar-vos então o casaco e a mala que eu levei hoje. Ora então, para casaquinho levei este branco, lá está, eu fui mesmo de preto e branco, imaginem, a pessoa de preto e branco, nem sou eu, percebem? Eu era bem contra preto e branco, não era contra, mas não me sentia atraída, sabem? Mas agora gostei imenso de ver este look. Eu quero muito comprar um casaco branco, tipo, não deste género, que este género é tipo assim um estilo mais descontraído, quero comprar um casaco, tipo, mais ou menos por aqui, tipo assim um sobretudo mais elegante, sabem? Que combina-se com estes looks e que vai buscar o elegante do outfit e não propriamente o lado mais desportivo, mais, pronto, estão a perceber? Tipo, mais dia-a-dia, assim, se eu tiver outro sobretudo branco, que vá, por exemplo, até aos joelhos ou assim, vai dar um ar mais elegante ao look, estão a perceber? Portanto, eu quero muito comprar outro tipo de casaco branco, ainda que eu amei este, adoro este, acho que este fica lindíssimo aqui, acho que, pronto, está dentro do estilo das calças e assim, e vai puxar o lado mais jovem do nosso outfit. Ainda assim, eu quero um casaco branco elegante para dar aquele toque mais requintado ao outfit, não senti, né? Tipo, literalmente. Portanto, levei aqui o casaco da Zara, que eu amo simplesmente. E já imensas meninas me perguntaram sobre a referência dele, malta, mas ele não está disponível no site, eu na altura estava reticente se o comprava ou não, ainda bem que o comprei, porque, na verdade, ele ficou escutado e nunca mais houve nenhum parecido. E pronto, levei aqui também a minha mala do Michael Kors, e pronto, basicamente, este foi o look it to da pessoa. Digam-me nos comentários se gostaram ou não, que é muito importante a pessoa saber. E vamos lá passar, então, ao outfitzinho de quarta-feira. Hello, 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 maltinha, boa quarta-feira, como é que vocês estão? Aqui estamos nós para mais um look it to do dia. E, portanto, para look it to do dia tenho aqui, então, esta camisa, que é tipo uma camisa casaco, que eu comprei em Madrid, portanto, ainda vai entrar no hall. Vocês, como estão a ver isto, veem sempre tudo o que eu compro antes de estrear no hall. Eu decidi levar hoje, então, esta camisola, esta camisa casaco, que tem assim um cinto no meio, estão a ver? É muito giro, eu gosto muito dela. Eu, rapaz, estudei-me logo por ela. Mas a engraçada é que em Madrid estava a 12,99 e no site aqui da Zara de Portugal está a 15,99. Portanto, vejam, tive um achado. Então, gostei muito, eu já a namorei, já tinha namorado no site da Zara. E depois, quando a vi lá em loja, pensei, não, tenho que dizer, ela é mesmo muito giro. Gostei imenso dela, gosto imenso da cor, acho que a cor é super, assim, inverno, outono, estão a ver, assim, um verde seco. Portanto, eu não tinha nada assim com o verde seco e pensei, olha bem, nem é tarde, nem é cedo, é agora. Está a 12,99 ainda melhor. Menos 2€, menos 3€ neste caso. Portanto, achei que seria uma boa opção. E, portanto, eu levei-a aqui com uma básica castanha por dentro, porque acho que fica muito melhor, sabem? Vai buscar, assim, os tons mais acastanhados também desta camisola. Portanto, também ajuda-nos muito a parecer, tipo, ou seja, a não parecer que temos alguma coisa por dentro. A parecer que é, tipo, já o conjunto aqui da camisa casaco, estão a perceber? Portanto, eu decidi hoje levar. Optei também por levar aqui as minhas calças brancas. Sou um modelo marino da Zara e, portanto, eu gosto muito delas. As calças são muito giras. Eu adoro-as, simplesmente. E acho que, pronto, aqui para destoar mesmo bem aqui o nosso outfit, decidi levar, assim, um branco. Estava em deciso entre levar estas botas e as minhas botas castanhas, que eu tenho também desse lado e vários. Mas, na realidade, eu vou levar, como eu vou levar um casaco assim beige, vai buscar os tons da bota, estão a perceber? Portanto, ele vai também as botas da Mango, que eu gosto imenso, bicudas. E assim fica logo, assim, um outfit mais arranjado quando optamos, por exemplo, por um casaco, assim, mais extra. Tipo, que eu vou levar um casaco que será de vários compridão. E assim também nos ajuda a complementar mais o casaco. E, ao mesmo tempo, a sentirmos mais confiantes, porque combina com a botica, estão a perceber? Tipo, basicamente é isso. Gosto muito. Acho que este outfit está, assim, mais... Um outfit mais descontraído, mas, de certo modo, arranjado. Porque o facto de termos, assim, algo para atar, sabem, ajuda-nos muito a marcar a cintura e dar, assim, uma, digamos, uma descontração, mas jovem, aqui é o look. Portanto, eu gosto muito. Acho que, de facto, esta camisa tem pormenores, assim, muito diferentes, como tem sim os voltos, dá, assim, um ar mais descontraído. Mas, ao mesmo tempo, assim, mais composto, mais arranjado. De facto, também dobrei aqui as manguinhas, porque achei que ficaria melhor com as mangas mais dobradas, porque, pronto, elas estavam muito compridas. E, assim, dão, assim, um extra look. Eu não era muito fã, digo-vos mesmo, eu não sou muito fã de usar preto com branco, de usar castanhas com branco. Tipo, eu não era nada fã destes tons, vocês não estão a perceber? Tipo, eu estou a mudar, literalmente, o meu gosto. Porque, tipo, imaginem, eu era aquela pessoa muito prática, branco com branco, e depois leva um beige, preto com preto, e depois leva, tipo, um, sei lá, qualquer coisa com padrão. Estou a perceber? E agora não, tipo, agora a pessoa, tipo, sentiu hoje o look a levar branco. Eu já queria levar esta roupa, já, tipo, há dois dias, só que nem sequer, nem sequer a estrear. Deixei-a aí. E, então, pronto, hoje apeteceu-me levar, assim, um tom mais da castanhada em cima, um tom branquinho, e o beige vai levar, vai buscar, então, a cor do casaco, que dá logo aqui um hub ao nosso estilo, e muda muito, também, o estilo e as cores mais escuras, sabem? E, portanto, pronto, é isto. Hoje apeteceu a pessoa levar, assim, tipo, digam-me nos comentários que gostaram deste look. E vamos lá passar, então, ao casacito e à Malicha, que a pessoa levou hoje. De casaco, vou levar este meu, da Stradivarius, que eu gosto imenso, adoro este casaco, acho que ele fica mesmo super bem. E dá, assim, tipo, um hub ao nosso estilo. Vou levar aqui a minha mala, Michael Kors, e pronto, basicamente, quem vê de fora, porque eu, quando for sair à rua, não é? Tipo, quando sai à rua, eu ato esta parte aqui. E, portanto, não vai se notar muito a parte de dentro. Estão a ver? Vai ficar assim tudo, só assim, notar-se assim ligeiramente. Mas, pronto, eu gostei muito, gosto muito do... Adoro este casaco, acho que este casaco dá, assim, um estilo extra aos nossos looks. Portanto, eu acho que, sobretudo, deste... Mesmo deste comprimento, ajuda-nos imenso a construir mil e um outfits, que parecemos logo que estamos bem vestidas, bem arranjadas, bem elegantes. Portanto, eu acho sempre que é uma mais-valia. E eu, desde que comprei o meu primeiro preto, o meu primeiro casaco preto com pelo da Zara, comecei a ganhar uma paixão selapada, digamos assim mesmo, selapada. Estão a perceber? Não sei se percebem o que é que eu estou a dizer, mas tive uma paixão mesmo daquelas forte, estão a ver? Por estes casacos, por estes, sobretudo, assim, compridões, que combinam com tudo, ficam bem com tudo, aquecem imenso, que está, tipo, lã. Então, portanto, é aquele casaco que é mesmo quentinho, confortável e pronto, para o frio. Estão a perceber? E, pronto, levei aqui a mala da Michael Kors, que é esta família madrinha que me deu, que me trouxe da América, que eu gosto imenso. Fica assim mesmo bem aqui neste look-it-chu. E, basicamente, este foi o look-it-chu de feira. Vamos lá passar, então, ao look de quinta-feira. Hello, 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 maltinha. Boa quinta-feira. Como é que vocês estão? Aqui estamos nós para mais um look-it-chu do dia. E hoje decidi estrear, então, o meu blazer novo que eu recebi nos saldos. Comprei-o por 30€. Tipo, vejam só, ele era 60, era 59 e tal. E comprei-o por 29, portanto, acho que foi uma ótima compra. Eu gosto muito dele. Ele tem, assim, uma esponjinha aqui, umas ombreiras, digamos assim, tem umas ombreiras aqui na parte dos olhos. Os ombros, portanto, acho que fica mais requintado. Ele é muito sintado. Ele é tipo um casaco que fica super sintado. Eu gosto muito dele. Acho que ele é mesmo muito giro. Pois tem, assim, é verde. Portanto, ele ainda é um verde mais vivo do que na câmera. Gosto muito do verde que ele tem, portanto, eu já queria há muito tempo um blazer assim verde, para dar, assim, um up à nossa vida. Aliás, eu namorei este blazer quando estava lá, mas eu não queria estar a 59€. Mas quando eu o vi em 29, eu pensei assim, não, ele não pode ficar aqui no site. Tem que ser mesmo tipo meu. Até estava com Covid, vejam lá, que foi quando eu estava com Covid, tipo, às 4 da manhã, a fazer compras online. Literalmente foi isto que aconteceu. E então, olhem, acho que foi uma ótima compra. Gostei imenso. Gosto imenso deste casaco. Ele é super bonito, super sintado. E, pois, pronto, lá está. Conseguimos construir vários looks com eles. Inclusive, este look que vocês estão a ver hoje, eu utilizei este look nos vídeos de blazers. Fiz alguns outfits com blazer e, então, portanto, como vocês podem ver, aqui estamos nós. Este é um dos outfits que eu usei para também dizer que fica super bem com calças de gangue e, tipo, assim, um estilo mais jovem. Estão a ver? E, então, pronto, a pessoa hoje decidiu levar, assim, uma básica branca. Como vocês estão a ver, coloquei apenas este fio só para dar, assim, um toque especial também e mais jovem. Coloquei aqui o meu cinto da Zara. Calças também são Zara. São, assim, todas diretas. Vamos ignorar isto porque caiu um bocado de batom aqui. Eu tinha, tipo, assim, um risco de batom. Fui lavar água quente e detergente de lavar a loiça. Portanto, é um truco bem fácil. Quando acontece alguma coisa, lavem sempre com água a ferver e detergente de lavar a loiça. Foi a minha avó que me ensinou este truco. Portanto, é bem básico e saiu logo. Mas, pronto, levei... Estes calças também são Zara. São aquelas todas direitas que eu gosto muito da maneira como elas ficam, tipo, no final da calça. E, pronto, levei minhas All Star para dar aqui aquele toque mais jovem, sabem? Porque, imaginem, nós temos este blazer. Eu poderia colocar aqui um outfit todo, assim, mais clássico. Mas, como o casaco já é muito clássico e como eu também não gosto muito de tornar o outfit todo muito clássico, depende da ocasião, obviamente, hoje apeteceu-me, então, levar umas calças de ganga para dar um ar mais jovem e depois coloquei aqui uns ténis para fazer o contraste com o blazer, que o blazer é algo formal. A básica da sefera nunca falha. Portanto, básica é vida. E é a base de tudo e de todos os outfits. Portanto, eu acho que é sempre bom investirmos. E, pronto, tenho, assim, um outfit jovem, mas arranjado. Estão percebendo? Porque o blazer dá aquele arranjado, aquele toque mais fashion. E depois temos, então, aqui a All Star Zita, a plataforma que eu amo. Fica super bem. E, pronto, malta, basicamente, este foi o outfitzinho da pessoa. Gosto muito dos pormenores que ele tem aqui, tipo, em Dorote. Estão a ver? Epá, adoro simplesmente. É super giro. E eu gosto muito da textura dele. Ele tem uma textura muito bonita. É todo ele cintado. Portanto, é um blazer super complexo para testuar em qualquer outfit e para, tipo, ser a peça-chave. Portanto, lá está neste outfit. Este casaco é a peça-chave. E por ter cor, então, ainda é, tipo, mais bonito. Percebem? Tem a cor necessária para sobressair também neste outfit. Portanto, sem dúvida que eu gosto imenso. Coloquei também aqui o monel da Zula. E vou mostrar-vos, então, a mala que eu vou levar hoje. Para dar aquele toque ainda mais jovem, vou levar, então, esta mala que é da Michael Kors, a minha dourada. Porque eu acho que fica super bem aqui. E vai dar um toque mais jovem e, ao mesmo tempo, é arranjadinho, estão a perceber? Portanto, hoje vou assim. Gostei muito deste outfit. Eu amo este casaco. Estou mesmo, tipo, super in love com este casaco, com este blazer. É, tipo, vida. Está a ver? Tipo, super vida. Portanto, agora vamos lá passar, então, ao último outfit da semana de sexta-feira. Hello, 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 maldinha. Como é que vocês estão? Aqui estamos nós para o último look-it-chu desta série inspira dos meus looks da semana. Vejam bem que hoje a pessoa apeteceu-lhe arranjar o cabelo, fazer uns caracolos. Estão vendo, assim, umas ondulações bem nice. Estava com saudade. Depois, como eu tenho esta parte, assim, mais branquinha, gosto muito de ver o cabelo muito mais ondula. Estão vendo muito mais arranjado. Então, portanto, a pessoa hoje apeteceu-lhe colocar aqui o batonzinho também vermelho. Está mais vermelho na máquina. Na realidade, obviamente, não é nem tá com este vermelho da máquina. A máquina está, tipo, mesmo... Mas, na realidade, é um bocadinho mais escuro. Pronto, decidi levar, então, este look-it-chu, que eu levei esta malha da Primark. Levei esta saia midi que ainda não tinha utilizado, que é da Stradivarius. De facto, eu utilizei este look-it-chu, menos destas botas que eu estou a mostrar. Utilizei este look nos looks dos blazers, que eu proporcionei, assim, para vos inspirar também a usar roupa com blazer. Levei este look-it-chu e, olhem só, gosto muito de ver esta saia. Gosto muito de ver, assim, este blazer com esta camisola, assim, preta. Estão a ver? Acho que dá, assim, um requim total ao nosso look. Então, portanto, eu hoje apeteceu-me reutilizar, assim, o look-it-chu, que eu preparei para vocês naquele vídeo. E, pronto, eu também vou juntar com minhas amigas, portanto, eu vou, mesmo assim, já me estive a preparar agora de tarde para estar logo despachada e não ter que estar a perder muito tempo. Porque também não vou fazer nada, né, malta? Só vou editar e estar em casa, portanto. E, basicamente, este look-it-chu, eu levei, então, a malha, que é de 8€, que eu comprei em Madrid, da Primark, que também há aqui. É também há cá em Portugal, que eu também já vi. Tenho aqui o meu blazer também da Stradivarius, que eu já o comprei para aí há dois anos, se não me engano. Foi quando quis, tipo, adquirir um estilo mais clássico. Eu optei por comprar um blazer, comecei pelo blazer, que é, tipo, a peça é fundamental para começarmos, assim, um estilo mais clássico. Ainda que tenha, assim, uns tons mais acastanhados, estão a ver? Eu gosto muito de ver o preto, porque depois também fui buscar a minha... Depois também levei aqui as minhas botas pretas com este castanho, que eu acho que fica super bem. E, portanto, eu hoje apeteceu-me ir assim, apeteceu mesmo, tipo, ir bem chiquérrima. Meti um batom vermelho, que é para ir ao encontro de todo este outfit, estão a ver? Portanto, a pessoa está a dar tudo. Basicamente, eu adoro esta racha, malta. Eu adoro esta racha, acho que esta racha mesmo gira. Já acho que está um bocadinho curta, mas don't care, malta. I don't care. Literalmente, eu hoje vou mesmo assim. Portanto, eu só estou em decisa se levo as minhas botas da Michael Kors, se são estas mais curtinhas, ou se levo, então, as castanhas de salto alto. Depois, à noite, logo decido quais é que prefiro levar, porque, pronto, em baixo tinha todo o... Nos looks que eu proporcionei dos blazers, em baixo tinha todo o castanho, em cima tinha todo o preto, estão a perceber? Mas, de facto, ainda não sei, mas, em princípio, eu vou mesmo assim. Ainda não sei bem, mas, em princípio, a pessoa vai a que vai. Pronto, basicamente, este é o look itch da pessoa. Levei... Eu dobrei também aqui as mangas do blazer, porque acho que fica muito mais bonito e mais delicado. E, assim, damos um toque especial ao nosso look, tipo, de nós mesmos. Estão a perceber? Estamos sempre aquele toque especial, tipo, eu sendo eu. Levei também aqui o meu fiozinho muito clássico, assim, da Zafool, só mesmo para dar aquele toque. E vou mostrar-vos, então, a mala que a pessoa vai levar. De malice, eu vou levar esta mala, até vou levá-la assim para dar, assim, um toque mais jovem. Este look, e, de certo modo, complementa aqui à frente o look, sabem? Portanto, eu gosto muito de ver. Acho que fica muito bem. Dá, assim, um toque mais girly, feminino. E a corrente também combina ali com os pormenores dourados da bota. Portanto, em princípio, eu vou assim. Mas a pessoa ainda vai ver bem se leva as botas ou não castanhas. Mas, pronto, malta, este foi o outfit de sexta-feira. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueça de subscrever e deixar o vosso gosto, que é muito importante. E vemos, então, amanhã, às sete e meia. Bye!